Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós recebemos um pedido de resgate da Sama. Ela já entrou em contato conosco para a realização do resgate de dois gatinhos que estavam próximo à residência dela. E ela descobriu o que aconteceu. Foi colocado fogo em um terreno próximo à casa dela e os animais estavam lá. Ela encontrou esse gatinho após ter resgatado os outros dois. Então ela entrou em contato conosco, pois ele é do mesmo tamanho praticamente que os outros dois. Estavam no mesmo local, com muita fome, muito assustado. Então nós trouxemos para a doutora Fabiana Sargaz, que acabou de avaliá-lo e vai contar para vocês o que vai ser feito daqui para frente. Boa tarde a todos. Então eu estou com essa fofurice aqui. Ele acabou de comer, né? A barriga é bem grandinha. E ele está bem de saúde, graças a Deus. Então agora é só começar o processo de vermifugação, as primeiras vacininhas, a castração e logo ele irá para a campanha de adoção. Então aqueles que quiserem um gatinho pretinho, lindo, é só comparecer nas feiras que nós fazemos aos domínios e algumas vezes também durante a semana. Pedimos a todos que colaborem. Estamos com mais de 600 resgatados em nosso abrigo e precisamos muito da ajuda de todos vocês. para que nós possamos continuar salvando esses seres tão frágeis, tão indefesos da crueldade humana. Colaborem conosco. Muito obrigada.